Música Num tacho, junte meia cenoura ralada e um quarto de chave de arroz carolino, previamente lavado e demolhado por alguns minutos. Junte 300 ml de água e assim que levantar fervura, baixe o lume, tape o tacho e deixe cozer lentamente. Quando tudo estiver bem tenrinho, triture e sirva com uma banana madura esmagada. Num frasco, junte 60 ml de iogurte natural com 60 ml de leite, misture e adicione 4 colheres de sopa de aveia. Volte a misturar, acrescente meia ameixa seca picada e leve ao frigorífico por 4 a 6 horas. Quando estiver hidratado, junte uma fatia de papaya madura descascada e limpa de sementes e triture tudo. Sirva com mais alguns pedacinhos de papaya.